dos e tiros os trabalhos da direita eles estão direit animals baileiros ok é claro 38 eu não sou de aqui ó tomou a 160 só vou me acompanhar também 38 só pode ganhar direito cobrir bo matou? eu vou te acasar ele agora vou pegar o que é eu tenho uma chupeta que dá para jogar para safe de mil já vamos jogar uma na safe então bora esse aqui é a chupeta aqui eu tenho outra chupeta ainda tem cara negativo aqui também deve ter visto lá está paradão, está paradão vamos combater um de 60 nele ele está de escudo cuidado aí, o time todo aqui na minha frente, está vendo? segura, segura, estou só tem na sua esquerda, suporte gente, tem que suporte? é uma positiva aqui na minha frente finalizando suporte aqui mais aí 160 contigo, Rack 70 muito medo 160 160 para vocês deitei mais um só está reclamando para mim marcado vai lá vai lá matei tem que ver em casa aberta tem muita cara tem que ver muito cara de pack aqui só só tá mano tem base de gelo tem que ser dois gelo tem que ser dois gelo deitei um caminhão 90 deitei deitei dois caminhão Tá no container, quase. Nós aí. Tô sem gelo, Brice. Eu só com uma. Passando, passando, passando. Vai passar da perto. Tem cara lá na torre. Lá na direção de Esqueratão. Ah, quer exportar. Ele vai querer passar, calma. Tá no gelo. Volta no gelo lá. Direito, Brice. Dois caras. 150 esportes. 70. Matei esportes. Dois caras aqui comigo cobridos. Segura, Brice. 160 cobridos. Boa. Tem mais um. Dois caras tomar. Boa, boa. Dá pra salvar, pessoal. Cuidado, Brice. Tem cara aqui. Tem cara aqui na negativa. Mas não vi que o Brice tá caindo. Puxando esquerdo, puxando esquerdo. Tem salão sobrada. Teste cara, Brice. Teste cara. Teste cara. Teste cara. Teste cara. 29 kills. Vou embora, vou embora. Foi, foi, foi. Tinha um cara bem aqui. Teste cara. Teste cara. Teste cara. Teste cara. Aqui, no gelo, Rack. Fiz escala. Matei. Boa. Dá pra bater o monroco aqui na esquerda. Teste cara. Faz chupeto, faz chupeto. Faz chupeto, faz chupeto. Vai, vai, vai. Já foi, já foi pra mim. Tá, relaxa. Não consegue bater e já marcar camp site, se quiser. Ah, né, Teriano. No 210. Pode jogar. 70. Fiz escale. Suposto que tá na direita. Eles podem usar o portal aqui. Tem portal quem? Tem portal B, né? Eu tenho também. Pedrinho tem uma chupeta, faz chupeto pra lojinha. Vou fazer, vou fazer pra lojinha aqui. É a filha. Dá pra tomar até aí, Jack. Dá pra tomar até aqui. Depois eu vou então. Tomei de alto. Esse support tá bem posicionado, hein, velho. Acho que é o da direita do SW ali na árvore. Ó. Já cerca dos nossos quebrados. As minhas. Passando de errado o Suporte. Deitei o Suporte. Boa, eu quero um transporte também, quero comer. Só suportar um lado do Suporte. Fecha que eu vim com ele aqui. Fiz. Ah, isso é viram. Eu estou num pedido lá, quem tordei? Dele é pra vocês viram. Tô ganhando esquerda aí. Cheguei! Nós temos que ganhar aqui rápido. O Suporte tá lá na direita. Tô caindo lá, tô ligando. Vou pegar aqui então. Suporte usou o portal. Suporte usou o portal por aqui já. Vou pegar o suporte de costa. Deitei um. 120 minutos. 120 minutos. Deitei um. Deitei dois, tropa. Deitei dois. Tá servindo aqui. São, são. Não, é só ele, só ele. Ah não, é dois, é dois. Não, tá bom, só o dois. Fijou na cara dele, tá aqui o mirando esquerdo. É dois. É o cojec. É o cojec. Tá marcado, tá marcado. Tá marcado. Vou fazer o bomb aqui, vou fazer o bomb aqui trancado. Tá silencio, silencio. Tá ali. Costa usou o palco, pera aí. 120. Tá e traga. Um tiro, mano. Boa, baralho. Bora, 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 bora. Massara, massara. Vamos, porra. Ai, skin de cuba. Caralho, o cara me deu o suporte. Suporte. O cara atirou lá embaixo. Que é horrível, Zé. Eu tô na pedra aqui, a pedra. Eu tô na pique aqui, pô. Tá doando o trailer. Boa. Mas tem que voltar pro trailer. É demais. Fiz no portal. Fiz no portal, lá no teto, vem. Nesse trailer branco aqui ou não? Não. 150 comigo. Decapa. Deitei. Não, não, não. Pera aí, só manda o brisa, trapa. Só que viu. Aí, já vem aqui, ó. Sinalizou, boa. Tu vai entrar comigo? Vai lá, tá. Tá só, tá só. É pra trás, é pra trás. Não importa a live. Nossa, os caralhos, cara tá. Tá ali, rapaz. Lá pra lá, assim. Tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Tô pra lá. Tá bom. Valei. Valei. Valei, valei. 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 120 na direita. 120 na direita, marcada. Valei, valei. Valei. Caiu, caiu, caiu. Tomei bom. Tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Valei, caiu. Valei, caiu. Matei. Acabou um time. Acabou um time. Drone veio da esquerda, rapaz. Eu acho que onde nós estávamos. Eu tenho outro portal aqui, se quiser. Tá bom, vamos procurar os caras, vamos procurar os caras. Tu lá em cima onde nós estávamos? Já vi. Já vi. Vou de cala, vei, 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 vei. Vai, peraí, vei. Dá bola, dá bola, dá bola. Dá bola, dá bola. Tá vendo? 90. Dei 90. Dei 91. Não, estamos usando o portal. Dei 99. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deitei, Brise. Tira o time. Boa. Boa, rapaziada. Que buia lindo na final da GWL. Vai pro canal. É dois caras com pedrinho, dois caras com pedrinho. Aqui dois, mas quatro caras aqui. É três, é três. Ah, é o outro time 1. É o outro time 1. Tá mexendo? Não, é da gato. Tá comendo, já comendo. Olha pra mim, pra mim. Lampirinho. Tem um lá no fundo, na direção da Laja Rocha. A gente já daí. Um sai em vocês, um sai em vocês. Um sai em vocês. Um sai em vocês. Dei 70, Brise. Pula a moto, pula a moto. Tá lá, junto a lapidão. 160, 160. Vou até, vou até. Tá na direita. Tá na direita. Tá no draquinho. Tá no draquinho. Esse aí tá muito meado, draquinho. Tá no draquinho. Tá no draquinho. Bomba tá na esquerda. Bomba tá no jogo. Deitei o bomba. Outro no fundo. Outro no fundo. Na mesma direção aí. Comigo. Fala comigo. Fala comigo. Não tiro, não tiro. Não tiro. Não tiro. Não tiro. Não tiro. Fala. Fala na loja aí, Brise. 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 Um time todo na pele. Deitei um por aí. Tem 18 minutos. Deitei dois. Dois. Deitei os três. Canela dele que cara cagão. Cadê o loot do suporte aqui? Tá no buraco aí, pô. Tá não, tá não, tá não. Vou cortar o apoio. Tem que apertar o apoio. Corre com o meio aqui, não. Tem que apertar o apoio. Tem que apertar o apoio. Corre com o meio aqui. Tem que apertar o buraco. Tem que apertar o buraco. Mas dá pra sair. Vem, 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 vai marcar. Marquei, tem menos 50 ali. É o último aí. Mais peitinho, tá menos 80. Mais cara, mais cara, mais cara lá atrás. Não dá pra... pra trás não. Calma, eu tô chegando em ti. 50 metros. Amassou. Tem um time vindo bombeira aqui. Colônia, Ed, colônia. Tá atirando lá. É passo quase que ele tá atirando. Tô trocando, tô trocando. Tô trocando muito bombeira. Não dá, né? Vem capa não. Tem na lá, adorei, Jack. Tentei na minha. Acho que eu tenho. Tô reagindo gel marcado. No lugar aí. Tô reagindo gel. 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 Deitei. Tem ela, claro. Pega a bomba. Nessa retinha ainda, eu acho. Amassou. Tô reagindo gelé. Tô reagindo gelé. Tô reagindo gelé. A boa. Dá pra passar por aqui? Tá agora. Tá aqui. Os cara de cima podem usar nosso portal. Quatro cara. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Entrou outro! Outro comigo! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Está trancado aqui! Vamos lá! Dá para clicar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fim da esquerda! Deita aí! Fim da esquerda! Está na direita! Vai entrar! Acho que estava na direita em cima! Ele salvou aqui! Fim da esquerda! Fim da esquerda! Fim da esquerda! Deita aí! Fim da esquerda! 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 Estou passando! Ele morreu! Consegue salvar a esquerda! Eu aconselho, eu desaconselho.